Avança! Mas não cai! Vizinha do 501! O que é vizinha do 502? As vizinhas aqui do prédio botaram grade nas janelas pra não cair mais marido aí na sua área. Já vi, mas não esquento não. Ué, então ainda continua caindo marido aí na sua área? Só quando eu puxo.